E aí, Naluan, tudo bem com vocês? Então, é aquele bom dia, boa tarde, boa noite, né? Independente da hora que vocês forem assistir a videoaula, sejam bem-vindos e que estejam todos bem. Tá jóia? Então, olha só, na aula passada a gente viu um pouco sobre o mundo do cinema, a cultura do cinema, a história do cinema e tudo mais. A gente vai dar uma certa continuidade agora, falando um pouco do mundo das artes plásticas que foram inspiradas na indústria do cinema. Então, o título aqui que a gente vai trabalhar aqui é Consumimos a Arte? Vocês acham que nós consumimos a arte de que maneira? Só comprando quadros ou esculturas dessa forma? Não. A gente consome arte constantemente. Só que muitas vezes a gente não tem a noção de que arte é aquilo que estamos consumindo. Mas que, na verdade, por trás daquilo tudo ali, tem uma série de produções artísticas envolvidas. Além de inspirações realmente para as artes plásticas que a gente vai ver sobre a pop art. Então, aqui, olha só, Consumimos a Arte? Imagina vocês aqui uma cena de uma gravação de um filme. Aquela história que eu falei para vocês na aula passada. A maneira como o cinema se tornou industrial. Personagens, filmes, séries que passam para a gente deixando aquela sensação assim. Como será o próximo? Aquele filme, por exemplo, Os Vingadores. A gente assiste Os Vingadores hoje. Ele termina. Mas a gente já fica esperando a próxima. A próxima parte, o próximo filme. Como é que vai ser? Porque ele nunca conclui a história. Ela sempre deixa as portas abertas para uma nova história. Então, o cinema hoje, ele funciona nessa indústria. Essa venda de séries. Essa venda de filmes. Em que nos prende completamente para a gente ficar dependendo da próxima etapa. O que vai vir depois. Antigamente não era assim. Antigamente, os filmes, eles tinham o começo, o meio e o fim. E pronto, aquilo acabava. Não tinha a sequência daquilo na próxima temporada. E hoje não. Hoje, nós prendemos a nossa visão consumindo esse tipo de indústria. Tanto de filme, séries e jogos também. Para as pessoas que gostam de jogos virtuais, a gente sabe disso. A maneira como isso nos prende e nós acabamos consumindo isso. Sem saber que por trás de toda aquela produção, existe uma criação artística envolvida ali. Nos jogos, por exemplo, criação de personagens, criação de figurino, criação de cenário. Tudo isso fez, para chegarmos até nós, para nós visualizarmos isso, passou por uma série de etapas de produção de desenho, de criação, de designer gráfico. E isso é o que? Arte também. Então, muitas das coisas que estão ao nosso redor, muitas vezes nós não temos a consciência daquilo que tem por trás daquele produto final. Olha só, a inspiração dos jogos. De onde vem essa inspiração? A criação do personagem, a criação do cenário, a criação das etapas do jogo. Tudo isso vem de uma inspiração artística. Que se a pessoa não tivesse conhecimentos artísticos, ela não conseguiria criar esses jogos, essas imagens que a gente tanto se envolve e admira. Aqui mais exemplos. O pessoal que gosta de jogos, de internet, tudo mais, vai conseguir identificar com clareza essas imagens que eu estou passando aqui para vocês. Tendo alguns exemplos aqui. E vamos para a moda também. De que maneira nós consumimos a arte através da moda? Pessoal, é a propaganda. Depois que a propaganda entrou no mercado, a competitividade também começou. E aquela influência digital que nós temos imensamente nos dias de hoje, que faz com que nós consumimos determinado produto, muitas vezes sem a necessidade de termos aquele produto. Mas a mídia, a moda faz com que a gente adquira, não por necessidade, mas para poder fazer parte de um determinado grupo, de uma determinada sociedade, de uma cultura. A moda influencia completamente. Muitas vezes nós vamos a algum determinado local, vou comprar um tênis, por exemplo. Eu vou comprar um tênis. Eu posso comprar qualquer tênis, mas aquele X, aquele determinado tênis X, que é da propaganda de determinado jogador de futebol e isso e aquilo, acaba influenciando, te convencendo de que aquele tênis é melhor do que o outro, que não tem uma propaganda tão bem elaborada, tão bem direcionada. E isso é o quê? O consumo através da propaganda, da influência da propaganda. Vemos isso nos mercados constantemente. Quando nós entramos em um supermercado, às vezes para comprar uma única coisa, um único item, uma farmácia também. Eu entro em uma farmácia para comprar remédio, mas os remédios estão onde? Lá no fundo da farmácia, de maneira proposital. Tudo para influenciar o quê? O seu consumo. Então, é um caminho pela farmácia até chegar lá no balcão final, onde eu vou encontrar o remédio, que eu entrei na farmácia para comprar. Mas nesse meio caminho que eu percorro até chegar ao remédio, eu estou vendo perfumes, eu estou vendo alguns eletroeletrônicos, eu estou vendo chocolates, eu estou vendo sorvete. Se for com criança, então, é muito difícil você entrar em uma farmácia para comprar remédio e sair comprando somente o remédio. Por quê? Porque nós somos influenciados visivelmente a todo momento. Somos bombardeados mesmo pela mídia, pela propaganda, que nos influenciam a consumir determinado produto sem tanta necessidade. Então, é isso que a gente vai ver aqui, essa indústria que gira por trás do cinema, das séries, dos filmes, das propagandas e que gerou ali na década de 80 a pop art, que a gente vai conhecer. Influência da propaganda. Quem são as personalidades mais influenciadoras da moda nos dias de hoje? Existem os jogadores de futebol, existem as cantoras populares, atrizes, atores. Essas pessoas que estão na mídia, no cinema, na televisão, nos filmes, constantemente, acabam nos convencendo de que o produto X é melhor do que o produto A. E a gente consome o quê? Aquilo que aquele nosso ídolo, que aquela nossa pessoa que admiramos consome. Então, aqui vamos ver a influência da propaganda em todas as áreas, em todos os sentidos. A propaganda influencia muito o consumo do nosso dia a dia. O consumo exagerado. O limite entre a necessidade e o exagero. Acabamos acumulando, comprando um excesso de coisas que às vezes nem sempre nós iremos usar. E vamos então falar da pop art. Onde que a arte entra nisso tudo que eu acabei de falar para vocês? Na década de 80, nos Estados Unidos, surge um grupo de artistas que começam a fazer crítica, uma crítica pesada, contra o consumo exagerado devido à grande produção cinematográfica. Porque foram esses artistas, esses atores, essas atrizes do cinema, que começaram lá atrás, na década de 80, na década de 70, a influenciar o consumo exagerado. Usando o quê? A sua pessoa, em uma determinada propaganda, influenciando. E não foi também somente os atores e as atrizes. Os personagens de revista e quadrinho que surgiram nessa época, os HQ, onde Mickey, Minnie, Pluto, Pateta, os super-heróis, Mulher Maravilha, Super-Homem, entraram na onda do gibi. E isso se popularizou também. E eles também passaram a ser personagens depois de cinema e grandes influenciadores para o consumo. A pop art é isso aqui. De que maneira ela faz essa crítica? A pop art, ela trabalha exatamente em suas imagens a repetição, porque ela acredita que a propaganda, aquilo que é repetitivo, consegue influenciar mais, marcar mais a cabeça da gente. Tanto que qualquer propaganda, aquilo que é divulgado frequentemente, quando você for ao supermercado, em uma prateleira com diversos produtos, o que é que vai mais chamar a sua atenção? Aquilo que você já viu em propaganda, de tanto repetir, você acaba inconscientemente induzindo o seu consumo sobre o produto que é realmente bem divulgado na mídia. Então, ela trabalha com imagens repetitivas, fazendo essa ênfase realmente à propaganda. O colorido é muito intenso, porque o colorido ele costuma chamar mais atenção. E aqui ele está trabalhando o personagem de revista em quadrinho, que era também uma grande influência ali na década de 70 e 80. Significado e origem. É um movimento artístico que se caracteriza pela reprodução de temas relacionados ao consumo, publicidade e estilo de vida americano. American Way of Life. Esse é um termo em inglês que significa arte popular. Isso surgiu durante a década de 1950 na Inglaterra. Principais obras e artistas. Então, olha só. Aqui a Mulher Maravilha, que era uma personagem de revista em quadrinho. E ela foi constantemente retratada dentro das artes plásticas da pop art. Arte popular. Popular é o quê? Aquilo que tem acesso fácil à maioria das pessoas. Aquela cultura de massa. Não estamos falando de artistas, cantores, pessoas que são exclusivamente de um número muito reduzido de público. Estamos falando daquelas pessoas que atingem o maior número de pessoas sem conhecimento. Exatamente os artistas, os jogadores, as músicas que são mais populares. Onde a grande massa da população tem conhecimento e tem acesso. Nessa época aqui, então, foi o quê? Mulher Maravilha. Que ela era personagem na época de revistas de quadrinhos. Depois que ela foi para o cinema. Aqui, esse símbolo dessa boquinha aqui, ela representava os Rolling Stones. Uma grande banda de rock que teve seu auge nessa década de 60, 70 e se popularizou muito nessa época. Existe até os dias de hoje? Sim, existe. Mas o grande auge dos Rolling Stones foi nessa época. E essa boquinha marca muito a característica dessa banda. E ela foi reproduzida aqui dentro da pop art. Reproduzida. A pop art tem essa característica de repetir a mesma imagem diversas vezes, alterando o quê? As cores. E sempre muito atrativo, chamando muita atenção. Muito colorido. Olha só. Aqui um exemplo de um quadro da pop art. O que isso daqui representa? Nós até já estudamos sobre isso lá no início do ano, quando a gente foi tratar sobre HQ. Estão lembrados? Aqui são os balunzinhos que são constantemente representados dentro das histórias em quadrinhos. Representando o quê? Barulho, explosão, algum tipo de grito. Mas nesse caso aqui, representando uma explosão. Marilyn Monroe, que foi uma grande atriz também na década de 80. Ela era considerada uma grande musa do cinema. Então, por sua beleza, ela acabou conquistando ali um grande número de fãs que consumiram muitos produtos. Principalmente as mulheres consumindo produtos de perfume, jeito, maneira de vestir, corte de cabelo. Então, as pessoas são influenciadas, sim, por aquelas pessoas que estão no alto da mídia. E isso começou lá atrás, décadas 50, 60, 70, 80 e é até os dias de hoje. Mas estamos vendo aqui onde que tudo começou. Aqui a inspiração em HQ. É muito comum a gente ver um quadro da pop art como se fosse um quadrinho do HQ. Outros exemplos aqui, as onomatopeias, que foi constantemente presente na pop art, que eu me referi para vocês no slide anterior, que inclusive nós estudamos. Esse é o Andy Rowe. Quem é o Andy Rowe? Andy Rowe foi o criador de todos esses quadros que nós vimos aqui anteriormente. Ele e Roy Lichtenstein. Os dois principais artistas representantes da pop art são Andy Rowe e Roy Lichtenstein. E o Andy Rowe adorava se retratar também. Como se ele estivesse fazendo uma brincadeira, tornando ele um grande personagem popular também. Então, ele se retratava constantemente em seus quadros. Coca-Cola, que foi outro item, ainda é, nos dias de hoje, altamente consumido devido a sua grande propaganda, a sua publicidade. Eu costumo lembrar, sempre quando eu falo a respeito dessa popularidade da Coca-Cola, que ela foi capaz, inclusive, de determinar a roupa, a cor da roupa do Papai Noel. O Papai Noel que nós conhecemos hoje, que tem a roupa vermelha e branca, foi graças a quem? Coca-Cola, porque o símbolo tradicional da Coca-Cola é vermelho com a escrita branca. Então, em um período de Natal, onde a Coca-Cola foi fazer uma propaganda de Natal, ela vestiu o Papai Noel com as roupas da sua marca, da sua logomarca. Vermelho e branco. E isso se popularizou tão grandemente, tão fortemente, que a partir daí, o Papai Noel passou a ser representado com as roupas da Coca-Cola, da cor da Coca-Cola. E isso era assim? Não! O Papai Noel, quando ele surgiu nas historinhas, ele era retratado com as cores verde e marrom. E hoje, graças a Coca-Cola, ficou até mais agradável a tonalidade da roupa dele, vermelho e o branco. Então, aqui um exemplo de um grande produto que é constantemente bombardeado na mídia que nós vemos até os dias de hoje, que é a Coca-Cola, repetida aqui diversas vezes, como toda boa propaganda é, e alterando as cores, que é característica da pop art. Aqui a sopa Campbell, que na época é como se fosse aquela sopa instantânea, bem popular, que eu não vou citar o nome, que nós encontramos nos supermercados e que a moçada adora, super prática de fazer e que tem um nome bem característico também. Essa sopa aqui era também, na época, muito popular. Então, a imagem dela era utilizada nos quadros da pop art. A repetição gráfica, aqui da Mary Moore, que eu já citei pra vocês, a grande atriz do cinema. Aqui um outro símbolo da HQ. E é isso, pessoal. Então, conhecemos aqui um pouco da aula passada que nós vimos sobre a história do cinema, e hoje, aquela consequência da grande indústria que o cinema propiciou nas artes plásticas. Conhecendo aqui a pop art, que foi inspirada no cinema. Tá bom? Então, um beijo bem grande pra vocês. Fiquem com Deus e até nessa próxima aula.